Eu queria falar um pouco sobre o lance do estúdio, do seu estúdio lá, como é a sua rotina. Hoje você grava os DVDs, está com a banda e tem também o seu trabalho no estúdio que deve ser intensa a rotina. De repente se a galera quiser gravar com o Diego Gênero Vicente, como é que faz, Dieguinho, para gravar com o homem? O contato comigo, a maioria dos contatos acontece muito pelo Instagram mesmo, de gente que é só chamar lá e a galera acha que não, mas eu respondo todo mundo. Dá para gravar, com certeza, às vezes também pega contato com alguém que já conhece e tal. Cara, a rotina é diária, agora depois que eu saio da estrada, sábado e domingo, às vezes eu tento dar uma segurada, mas mesmo assim, sabadão, às vezes até meio dia, preciso entregar alguma coisa. Mas de segunda, sexta, eu estou lá, sei lá, nove da manhã, seis da tarde e é todo dia. Eu não sou um cara que grava, acho que eu gravo bastante em questão de volume, assim, cara, no ano passado, por exemplo, eu gravei umas, acho que quase 300 faixas no estúdio, assim, tá ligado? Mas assim, eu sei que tem gente que grava muito mais volume, assim, então eu tento cobrar um preço que eu acho que é razoável por aquilo que eu faço, por aquilo que eu entrego, né, pela dedicação, porque realmente é isso aqui que você viu, o cara vai me mandar uma música, eu vou tentar achar o som correto, eu vou pedir as referências do cara, eu vou, não é, tipo assim, um kit montado. O kit que está lá, o prato que está lá, com o microfone que está, não, assim. Então tudo isso eu acho que também agrega, né, tipo, pô, a pele, a parada, então eu faço as coisas bem, no meu, às vezes eu gravo uma por dia, duas por dia, às vezes quando tem muita demanda, é o mesmo tipo de som, às vezes rola quatro, cinco, enfim, mas, mas, é, varia muito, assim, tipo, às vezes é um trabalho mais específico, nem agora tem um trabalho que é mais específico, assim, o cara quer gravar, então eu tenho que separar uns dois dias pra você tirar o som da parada, mandar pro cara, aquela sacar, voltar, e sempre essa coisa, é, gravo, faço um LR, mando pro cliente, ele ouve, é, pô, gostei, ô, faz um recado, tal parte, você podia mudar? Ah, beleza, vamos mudar, tal, aí muda, sempre atendendo, assim, né, e também, pô, bicho, eu acho que ali, né, porque tem, é, hoje em dia todo mundo trabalha com essa coisa da pré-produção, né, então o cara já manda, às vezes, a batera, mas às vezes o cara diz, mano, é só uma guia, vai na sua. Sim, é, porque é legal, eu gosto desse meio termo, assim, o 50-50, assim, e nem que o cara me deixe tão à vontade, como que eu toque do meu jeito em todas as, em todas as situações, mas também que ele tenha um caminho, assim, ó, o caminho é esse aqui e tal, e aí. Mas que você tenha liberdade pra poder colocar o seu som, né, exatamente. Acho que a maioria também, né, a maioria da galera que te procura quer isso, né, que é o seu som, né, que é a sua identidade na música. Acho que isso aí é o, não deixar de ser você, né, mesmo você tendo essas outras, as influências que você tem, mas não deixar de ser você, assim, ser você acima de tudo, assim, isso é legal. E a gente tá sempre pesquisando, né, cara, tô sempre pesquisando coisas novas, estudando e tal, então, sempre nessa sede, assim, por parecer alguma coisa que você, às vezes os trabalhos sertanejos, eu tenho muito mais demanda com DVD, com coisa assim, né, Então, acabo, tipo, às vezes, pô, tenho tido 3, 4 dias pra me dedicar a um DVD, mas quando é, 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 é um trabalho, tipo assim, no sertanejo tem muito mais demanda, mas às vezes o trabalho pop, ele, eu consigo, é, experimentar mais as coisas. Pode que, né, sabe, porque ele, o pop é mais, mais específico, mais aberto, você tem mais liberdade, vamos dizer assim. O som no sertanejo, ele tá um pouco já, já pré-definido, é, assim, um pouco uma ou outra coisa, assim, que você, ah, posso mudar, assim, então, é isso.